Olá pessoal, hoje estamos falando um pouquinho do Tilenol 1g DC Ele tem paracetamol 500mg, tem 2 comprimidos e mais cafeína 65mg Você vai tomar de 2 em 2, ele vai te fazer muito bem Você é um forte poder analgésico, ele é para múltiplas dores Não ganho nada para fazer o vídeo, estou apenas apresentando um medicamento Me foi indicado por uma lesão nos meus minutos Se você tiver alguma dúvida, conversa com seu médico Ou marca uma avaliação comigo no Whatsapp, está aqui embaixo Eu vou te explicar, vamos poder combinar, vamos te ajudar Você vai poder melhorar muito, muito, muito Tá bom? Remédio para as dores, o efeito é muito rápido e muito bom Se quer saber mais, você já sabe o que fazer Se aguardo